O setor do audiovisual foi pauta na tribuna da LESC durante a suspensão da sessão plenária desta quinta-feira, 15 de junho. Cíntia Domi Tibitar, vice-presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina, o Santa Cine, utilizou o espaço para apresentar o cenário da indústria audiovisual no Brasil e em Santa Catarina. Aqui no Brasil a gente tem quase um século de política pública para o audiovisual brasileiro, mas com muitas interrupções, infelizmente. E aqui em Santa Catarina não é diferente, a gente tem várias políticas antigas, não sei se todo mundo sabe, mas Florianópolis tem o fundo mais antigo dedicado a cinema do Brasil, o fundo municipal que é o FUNCINE, mas ficam muitas interrupções. Então é importante estar aqui em um ambiente legislativo para relembrar a importância do setor cultural, relembrar o momento histórico que estamos vivendo com a injeção de recursos da Lei Paulo Gustavo, relembrar a todas e todos que Santa Catarina tem plenas condições de se estabelecer como um centro de produção cultural e audiovisual.